ó senhores a importância da ferramenta específica para cada tipo de trabalho seguinte vamos supor que eu preciso fazer essa rosca aqui certo ou só uma limpeza ou mesmo fazer outra rosca para poder colocar uma bucha para poder voltar a rosca original vamos supor que está machucada aqui a rosca e eu vou limpar aqui a rosca certo aí pega aqui meu vira macho com catraca curto coloca aqui o macho certo de acordo na especificação da rosca de 6mm aperto aqui ok aí vou fazer aqui a rosca certo ó estou fazendo aqui a rosca ok ó opa observe até então tava conseguindo fazer a rosca mas apareceu algo aqui ó que atrapalhe certo nesse modelo aqui eu consigo fazer isso ó certo ele se movimenta o braço isso mas se você tiver um que não faça esse movimento certo que não faça essa movilização do braço aqui ó para articular ok então vai ficar assim você vai pegar aqui o seu vira macho e vai ter esse algo atrapalhando aqui o giro do vira macho então como resolver essa situação ou assim se você tiver um vira macho desse curto certo ou dessa maneira aqui usando a ferramenta específica para cada local de trabalho que justamente é o vira macho longo certo aqui você coloca o macho aqui na ferramenta certo ó para o ferramenta aqui e vem aqui ó e observe agora você consegue fazer ó ó o acabamento aqui e você consegue girar o livremente porque não tem nada atrapalhando aqui ó o giro dele porque porque ele é longo certo ó olha aí olha aí ó certo então a ferramenta adequada para cada tipo de trabalho e ferramenta adequada para cada local de trabalho que você quer executar no seu dia a dia certo tanto na parte mecânica ou na parte elétrica existe ferramenta certo adequada para cada tipo de trabalho e para cada local certo ó ok então sempre tenha as ferramenta adequada para cada tipo de trabalho na sua oficina aqui é uma demonstração do vira macho curto e do vira macho longo certo vira macho longo justamente para uma algo atrapalhando o giro dele certo show